Você quer ter uma campainha inteligente de baixo custo? Assistiu o meu vídeo sobre o vídeo porteiro que a gente colocou lá no canal para poder você ver quem está tocando a campainha, enfim, recebendo correspondências, pacotes, mas não quer ter um dispositivo com esse tipo de investimento de 300 a 400 reais? Então assista esse vídeo até o final porque eu vou apresentar para vocês outros dois modelinhos aqui de campainha que também são smart, também são tuia e você vai poder colocar na sua casa com um custo bem inferior ao vídeo porteiro que funciona. Vamos lá! Fala galera do canal Gui Casa Inteligente, tudo certo? Guilherme Oliveira aqui falando novamente para vocês, seja bem-vindo de volta ao nosso canal que fala de muita de tecnologia, de assistentes virtuais, tuia e por aí vai. Hoje nós vamos falar aqui sobre mais dois tipos de campainhas, vamos chamar elas aqui de campainhas com câmera e campainha sem câmera, que são instaladas no tuia para poder compor o time de dispositivos smart da sua casa, da minha casa aqui também. São muito baratinhas, tá pessoal? E se você se interessar por algumas delas aqui, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou também no comentário desse vídeo aí para você clicar e comprar sem medo de errar. São esses modelos aqui que eu estou testando e estou mostrando, tá? Então é tranquilo, vocês não vão comprar aí de outra marca, até cuidado com isso aí porque senão pode até não funcionar como essas daqui. E antes da gente colocar aqui os nossos dispositivos e falar um pouquinho sobre eles, eu quero também agradecer você que é inscrito aqui no nosso canal, que sempre deixe o like no nosso vídeo, isso contribui muito para a gente continuar aí crescendo e chegando a vários e várias outras pessoas que estão precisando da mesma ajuda. Se não é inscrito no canal, essa é a hora de você clicar aí, se inscrever, clicar no sininho para receber os nossos vídeos, que tem sido às vezes sábado, hora quarta e sábado, a gente tem tentado colocar o máximo de conteúdo possível para agregar o conhecimento de vocês. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a nossa campainha sem câmera. Eu vou falar as campainhas sem vídeo, sem câmera aqui, que é esse modelinho que vem com um interruptor de contato aqui, uma coisa engraçada, vocês vão já já saber. E a tomada com o receptor aqui, que ele tem o alto-falante, tem iluminação e já vem com o pino padrão aqui de tomada do Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre as especificações dessa daqui, a gente vai mostrar também como que é ela no aplicativo, os benefícios que ela tem. Depois a gente fala aqui da de vídeo, beleza? Então vamos lá. O que vem na caixa da nossa campainha? Já liguei ela aqui na tomada, aqui no nosso setup, para mostrar um pouquinho do funcionamento dela. Ela vem, então, esse receptor e interruptor, como a gente falou, uma fita dupla face para você poder colocar no muro aí, numa parede, onde você quiser, num azulejo, enfim, um piso. Ou você também pode tirar aqui essa parte de trás da campainha aqui, olha, e colocar isso com um parafuso, dois parafusos e buchas na parede e encaixar a sua campainha. Então, dessa maneira, você vai conseguir colocar esse dispositivo lá do lado de fora. E esse aqui internamente na sua casa, tá? Veio também o manual de instrução. Não veio as buchas de fixação com parafusos esse modelo. Esse é um modelo que, no atual momento do vídeo, custa menos de R$100. É muito em conta, tá, pessoal? Realmente é muito em conta e funciona no Tuya. Mas vamos lá, como que é o funcionamento dela aqui? Eu vou falar um pouquinho das especificações aqui, que é o seguinte, olha, esse dispositivo aqui, que é o interruptor, acredite, gente, eu abri ele, tá? Não tem pilhas, não tem baterias, não tem nada. Ele manda um comando para o receptor, que, sinceramente, eu não descobri como, né? Quem aí manja aí de eletrônica, se quiser colocar o comentário no vídeo para poder contribuir, por favor, tá? Mas, então, quando você apertar isso aqui à distância, vai tocar o nosso receptor. Ele está instalado no Tuya, já já vou mostrar para vocês. E aí, como é que funciona? Ela tem 34 tipos de música, que você pode vir aqui no botãozinho da lateral e apertar para poder mudar a música, né? Ó, tem várias musiquinhas aqui. E o volume. Que legal, hein? Vamos esperar tocar, então. Uma coisa interessante é que ela até aparece no aplicativo da Amazon, tá? Mas ela não tem nenhuma compatibilidade com a Amazon. Antes que vocês me perguntem, ah, Guilherme, se eu mudar minha conta para os Estados Unidos, para poder habilitar, para poder aparecer uma mensagem, ou tocar também na assistente virtual, não, ela não tem essa função. Apesar dela aparecer lá como campainha na Amazon, não tem nada lá demais. Mas ela funciona no Tuya. E você vai receber uma mensagem no seu celular à distância, mesmo à distância que alguém tocou a sua campainha, tá? Então, por exemplo, se eu apertar aqui, ó, ela vai tocar e vai sinalizar com a luz, tá? Então, ela tem a luz e tem o som que você pode aí já configurar, eu vou mostrar para vocês. Esse dispositivo aqui, que é o interruptor, ele é a prova d'água. Então, você pode deixar onde quiser lá, que não tem problema de molhar, tá? Então, isso é importante vocês saberem também, que é uma pergunta que as pessoas fazem muito para mim. Ah, será que pode colocar na chuva? Não pode? Essa daqui pode, o receptor não vai ficar dentro da sua casa, mas o interruptor você pode fazer. Ela é instalada no seu aplicativo Tuya ou Smart Life via Wi-Fi, tá? Então, não é Zigbee, não é Bluetooth, ela é Wi-Fi. Funciona somente na sua banda de Wi-Fi 2.4 GHz, não funciona 5.0 GHz, tá? Eu vou colocar o meu aplicativo Tuya na tela para mostrar para vocês um pouquinho aqui do funcionamento. A instalação é muito simples, tá? Você vai apertar aqui o botão de configuração na lateral dela, segurar por alguns instantes, ela vai ficar piscando e você vai adicionar aqui no seu aplicativo Smart Life que eu estou mostrando na tela. A minha é essa campainha 2, ó. Tá aqui, eu vou abrir ela para mostrar para vocês. O que que tem de funcionalidades no Tuya? Vamos lá. Tá aqui, esse reloginho que tem aqui embaixo, no lado esquerdo. Ele é para mostrar os históricos de vezes que ela foi apertada por dia, por mês, por ano. Vai aparecer todos os históricos aqui. Se eu apertar aqui agora, ó, vai aparecer que eu toquei aqui. Olha lá, aparece a mensagem no Tuya dizendo que eu toquei a campainha e daqui a pouco aparece aqui no histórico também mostrando que ela tocou. Quer ver? Vamos ver se vai aparecer a terceira vez aqui, ó. Olha lá, atualizou e apareceu a terceira vez agora 21h18, que é o horário que eu estou fazendo esse vídeo. O botão do meio aqui do mais é para você adicionar mais interruptores, tá? Então você pode colocar mais de um interruptor. Às vezes você tem um portão atrás, um portão na frente, você pode usar um receptor só e adicionar aqui mais um interruptor para poder parear esse daqui. Configurações aqui embaixo, que é do lado direito, ó, tá aqui. Ó, mostrar um push de app no seu Smart Life ou Tuya. Então se você habilitar aqui essa função, ó, toda vez que tocar a campainha, ela vai mostrar no seu celular, como eu acabei de mostrar. Mostra até quem tem aí relógio, smartwatch, enfim. Vai funcionar bem legal também. Tem aqui uma função que eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui, ó, de não perturbe. Isso aqui é muito legal, galera. Vale a pena você acrescentar aqui um não perturbe noturno. Então você pode colocar, por exemplo, que todos os dias, de meia-noite às seis da manhã, se alguém tocar a campainha, ela não vai te acordar, não vai tocar. Pode ser um benefício aí para quem às vezes mora numa rua movimentada, que alguém fica sacaneando, tocando a campainha e saindo correndo. Ninguém faz isso, não é mais, né? Ou faz. Mas, enfim, então tem esse benefício de você poder fazer isso, tá? Então vamos voltar aqui. Basicamente, a função dela é muito simples. Aqui no lápis, aqui em cima não tem nada, nada mesmo, tá? Ela já está atualizada, funciona no Google, funciona na Amazon, mas para que funciona, eu não sei. Porque não toca em nenhum dos assistentes virtuais aqui, como vocês viram. Então ela é basicamente isso. O que eu posso dizer sobre ela para a gente poder começar falando aqui a que tem o vídeo? Ele é uma campainha simples, barata, mas para quem às vezes já tem uma câmera de vídeo, já tem um portão eletrônico instalado no Tuya, pode ser interessante você usar com esses outros dispositivos. Agora, quem não tem nada disso, vai saber que tocou a sua campainha. Onde você estiver no mundo, vai aparecer uma mensagem no seu celular que tocou a campainha. Agora, o que você vai fazer com essa informação se você não tiver uma câmera, se você não conseguir abrir o portão à distância, eu não sei. Vai de cada um, mas é funcional, tá? E por menos de 100 reais. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar sobre a campainha sem câmera, é que ela funciona até 150 metros de distância, o interruptor do receptor, e segundo o fabricante, ultrapassa até duas paredes, duas barreiras aí. Eu fiz o teste e realmente funcionou bastante distante, mas não cheguei a ir a 150 metros, tá? Vamos falar então aqui da nossa outra campainha com câmera, né? Chama Mini Doorbell. Então o que vem nela, na caixinha? Vem uma campainha que você vai colocar lá no seu portão com câmera e o botãozinho aqui pra poder tocar. Tem também o receptor, que na verdade só tem a função de tocar ali também presencialmente na sua casa, né? Então, porque ela também não vai funcionar. Essa daqui nem sequer aparece na Amazon, já vou já comentar sobre isso, tá? Não aparece na Amazon, não aparece no Google. Então como é que vai fazer pra poder funcionar? Pra tocar algum som quando eu tocar lá na rua, esse dispositivo que é o receptor dela tem que estar ligado a uma tomada. No caso, a entrada dele, se você observar, é uma entrada USB. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um adaptador de celular, de carregar celular, vou colocar ela aqui, ó, e vou ligar ela aqui no meu setup, só pra vocês verem aqui, ó, como é que funciona. Então tá aqui na minha tomadinha. Então além do receptor, vem também uma dupla face pra você fixar aí num portão, em algum local, numa parede, do jeito que você quiser. Mas também vem aqui, se você preferir, duas buchas com parafusos fixadores, mais uma noa de instrução. E esse vem um cabo pra poder carregar a bateria da sua campainha que tem a câmera, né? Porque aquela ali não precisa carregar nada, deixa na tomada, tá tudo certo. Essa daqui você tem que carregar esse dispositivo, tá? O outro vai ficar aqui como receptor ligado numa tomada, simplesmente. Então, vamos falar um pouquinho das especificações técnicas dessa menina aqui, tá? Como é que ela funciona? Também instalada no Tuya ou Smart Life. Então, show de bola. Vocês vão apertar aqui o botãozinho dela, segurar por alguns segundos, ela vai ficar piscando uma luzinha aqui. E você vai conseguir adicionar ela simplesmente aí no seu aplicativo numa boa, tá? O meu já tá aqui instalado, vou mostrar pra vocês o aplicativo já já. Uma coisa legal da especificação dessa bateria aqui, é que aqui embaixo ela tem uma entrada USB que você pode deixar ela ligada direto numa tomadinha, aí não precisa carregar. Ou ela vem com a bateria interna que você não tem acesso à bateria dela, já fica aqui dentro. E pra você utilizar sem fio, sem nada, tá? Mas aí você sempre vai ter que ficar carregando esse dispositivo quando acabar a bateria. É instalada também no seu Wi-Fi 2.4 GHz, não é no 5, não é ZigBee, não precisa de hub, não precisa de nada. Só vai colocá-la no seu roteador Wi-Fi. Ela tem o áudio bidirecional. Então, se a pessoa tocar aqui, ela funciona como se fosse uma câmera. Vai aparecer no seu aplicativo, já já vou te mostrar pra vocês. E você consegue conversar com a pessoa bem parecido com o nosso videoporteiro lá. A diferença, ela não aparece quando você toca, não vai aparecer no assistente virtual. Nem com tela, nem sem tela, não vai aparecer nada. E é uma campainha também aí que tá na casa de menos de R$150, então é muito baratinha pros benefícios que ela tem. Você já não precisa comprar uma câmera pra poder utilizar, mas não vai tocar na sua assistente virtual. Então a outra do meu vídeo lá, ela é muito mais completa por causa disso. Bom, ela tem uma câmera embutida aqui nela, né, pra poder pegar a imagem. Ela tem alto-falante embaixo. Tem um microfone também pra poder ter ali o áudio bidirecional. Então quando a pessoa falar você de onde você estiver no mundo, quando a pessoa tocar no seu celular, vai tocar também. Você consegue conversar com a pessoa. Ela tem visão noturna de infravermelho. Vou mostrar pra vocês também essa funcionalidade aqui. Vou deixar vocês julgarem aí se dá pra poder ver ou não, né. A qualidade da câmera que eles alegam que é uma qualidade Full HD, ou seja, aquela 1000 e alguma coisa, né. E pra você ter uma nitidez da imagem, eles informam que você tem que estar, a pessoa tem que estar da campainha, pelo menos 1 metro de distância da campainha. O máximo que a pessoa vai conseguir utilizar é até 3 metros de distância da campainha. Mais do que isso, eles informam que já não consegue mais identificar o rosto da pessoa, já não tem mais tanta nitidez assim. Uma coisa bacana, né, que eu acabei de tirar aqui um parafuso debaixo dela aqui pra poder me certificar, que eu não cheguei a fazer esse teste, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Tirei o parafuso aqui e aí sai a parte que você pode colocar ali na parede com o parafuso, né, e ter aqui acesso à campainha. Eu tinha aberto aqui a campainha pra poder tentar colocar um cartão de memória nela, porque a informação que se tem da campainha é a seguinte. Aparece a mensagem lá no site, lá onde eu comprei, né, que eu deixei no link pra vocês, que todas as vezes que a pessoa toca a campainha, ela tira uma foto e manda a foto pro Tuya. Mas eu não estou vendo aqui nenhum local onde você poderia colocar um cartão de memória pra isso. A gente vai testar aí se realmente tem a foto quando aperta aqui a campainha ou não. A bateria que tem dentro dessa câmera aqui, dentro dessa campainha, segundo informações lá do fornecedor, né, da empresa, ela dura até 3 meses sem você precisar fazer o carregamento. Eu abri, é uma bateria até realmente pequena. Não fiz o teste dos 3 meses, mas, enfim, é a informação pra vocês. E se vocês não quiserem ficar carregando, como eu falei, tem a entrada aqui do cabo USB, tipo C, que vem nela. Então, já é o tipo C, você pode colocar aqui e deixar ela fixa lá. O receptor aqui, a gente ligou na tomada, ele também tem aí em torno de 38 tipos de música que você pode escolher pra poder tocar, igual a outra. Tem também o volume que você pode configurar aqui se você quer mais alto, mais baixo, enfim. E o botão aqui de configuração também, se você quiser apertar pra poder fazer algum tipo de configuração nele também. Mas o pareamento é feito com essa daqui. Não me façam perguntas difíceis, tá, pessoal? Do mesmo jeito que essa daqui que não tem câmera e tem a curiosidade de não precisar de nenhuma pilha aqui se comunicar com esse dispositivo, essa daqui tem uma curiosidade também que eu não sei explicar, tá? Segundo lá o fornecedor, o aplicativo, quando a pessoa tocar aqui a campainha, né, pensa assim, minha esposa atendeu no telefone, você consegue colocar uma voz masculina, uma voz de homem, pra poder enganar a pessoa que está, vamos dizer assim, tocando. É, talvez pra aquelas mulheres, às vezes, que ficam sozinhas em casa, têm medo, não sei o que pode ser, né, mas enfim, eu achei muito curioso, né, a mulher falar e sair com voz masculina aqui na campainha. Eu vou testar a função pra poder ver se realmente funciona, mas lá no site tem essa curiosidade. Uma coisa que eu achei estranha, assim, que em nenhum local do anúncio mostra que essa campainha aqui é a prova d'água. Então essa eu não vou falar pra vocês colocarem cernamente na casa de vocês, porque eu não sei, eu não tenho certeza, eu tentei entrar em contato com a empresa lá do AliExpress e eles não me retornaram, não me falaram, não me confirmaram, nem me responderam se ela é a prova d'água ou não. Mas tá funcionando, fiz vários testes aqui em casa e tá tudo certo, mas cuidado, tá? Aí é por conta e risco de vocês deixar ela no tempo. Eu vou colocar o aplicativo Tuya rapidinho na tela que ela já instalada pra mostrar as funções que ela tem. Bom, galera, então o Tuya tá aqui na tela da minha segunda campainha, campainha com vídeo, vamos falar assim. Então eu vou abrir aqui, ó, o nosso aplicativo da nossa campainha, tá? Tá aí, ó, ela tá apontando aí pro nosso estúdio. Tem um pequeno delay, tá, pessoal? Como vocês esperam de ver, ó, ó o delay, ó. Ó, mas é normal, tá? Então, quanto mais próxima ela estiver do seu roteador Wi-Fi, melhor ela funciona. Aqui eu mostrei a bateria dela 100%, a hora que você consegue colocar áudio ou sem áudio pra poder ouvir ela. Vamos clicar nesse quadradinho aqui embaixo, ó. Você vai ver ela na tela inteira. Vamos voltar ela no modo anterior. Aqui, nessa imagem dessa câmera, se você apertar, ela tira uma foto pra você. Se você clicar aqui, vá pro álbum, vai aparecer a foto aqui pra você que você tirou, o horário, tudo bonitinho. Então você pode tirar algumas fotografias e armazenar aí no seu celular. O microfone aqui é pra você apertar, ó, aperta, fala, ó, ela sai a voz aqui e você solta o microfone bem baixinho, tá, pessoal? Vamos ver se tem algum local aqui pra poder configurar aqui melhor, ó. E aqui também você consegue apertar e, ó, gravar partes da imagem. Depois você vem aqui no álbum e você vai ter aqui a gravação do vídeo que você fez, tá? Então também dá pra gravar. Vamos clicar aqui nessa abinha. Aqui na aba, vamos olhar a reprodução, ó. Na reprodução, tá dizendo que a sua câmera não tem um cartão de memória inserido. Mas eu não achei nenhum local pra poder colocar esse cartão de memória nela. Abri ela aqui e não identifiquei. Então, a ideia de tirar foto, vamos ver se a gente consegue achar aqui algum local pra colocar, tá? O álbum das fotos que você tirou tá aqui. Esquema de cores, você pode mudar aqui, o escuro, claro e tal. E a visão noturna, aqui habilitado, né, que você deixa automático ou desligado com a função, tá? Na mensagem. Aqui são as fotos. Ah, aqui, ó. Ela tirou realmente, ó. Todas as vezes que eu apertei, ela tirou a foto pra mim. Tá vendo, ó? Então ela vai tirando a foto mesmo da pessoa que tocou na mensagem. Aqui a função. Legal. Vamos ver aqui os três pontinhos aqui em cima, ó. Colocar os três pontinhos e ver as funções que ela tem aqui, ó. Função de visão noturna automático. Configuração de gerenciamento de energia. 100%, modo de fonte de energia, ela tá com a bateria, né? E aqui você pode definir aqui, ó. Pra ela te avisar quando tiver 10%, ó. O mínimo aqui é 10%. Quando chegar a 10%, ela te avisar que a bateria tá acabando pra você carregar. Então é isso. Notificação por SMS. Isso aqui você tem que pagar. Notificação no telefone, você tem que pagar. Tá? Então tá aí. Vamos voltar aqui a tela. Vamos testar, então, rapidamente a visão noturna dela. Deixa eu desligar as luzes aqui do estúdio. Ó. Toquei. Desliguei. Olha lá, ela acendeu umas luzinhas vermelhas ali. Vamos ver se ela vai mostrar aqui, ó. O delay dela é bem grande. É, a visão noturna dela funciona até que bem, né? Ó. Dá pra poder. Tudo bem que eu tô com uma luz no final, né? Desliga a luz. Deixa tudo apagado pra ver, ó. Apagou tudo e mesmo assim ela ainda tá conseguindo aqui, ó. Me visualizar. Então, bacana. Tá funcionando realmente a visão noturna dela. Ela tem um delay, mas pra poder iniciar o vídeo quando toca. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui rapidamente, ó. Pessoal, vou simular agora aqui, ó. Meu celular tá aqui, ó. Vou colocar com a tela apagada, tá? Então vou deixar ele aqui, ó. E vou tocar a campainha pra vocês verem o que que acontece com... Ó. Com o telefone, ó. Ela aparece aqui uma mensagem aqui embaixo mostrando que alguém tocou a campainha, tá? E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela fica tocando como se... Ó, mostrando quem tá lá, né? Pra você apertar ali e atender a pessoa. Vocês viram que foi bem rápido, né? Vamos tentar de novo aqui, ó. Vamos tocar. Toquei a campainha. Vamos ver o que isso vai aparecer, ó. A mensagem já apareceu aqui, ó. Aqui, ó. Aparece aqui pra você atender, tá? Ó. Atendi. Ó. Tô falando aqui. E você consegue falar com a pessoa saindo o áudio lá. Tá? Então, basicamente, é isso. Você consegue atender ou não aqui a sua campainha. Tá meio ruim aqui de enxergar, mas, ó. Aqui eu vou desligá-la agora, ó. Desliguei e encerrei a videochamada com a pessoa que tava lá no portão, teoricamente. Então, funciona mais ou menos desse jeito. Galera, as considerações finais que eu tenho pra falar sobre os dois equipamentos. Qual que é a sua opinião, Guilherme? Você compraria? Você não compraria? Eu vou deixar vocês responderem. Minha opinião é o seguinte. Pode investir um pouco mais? Compra a campainha lá do vídeo que eu fiz, que tem compatibilidade com a Amazon. E ela é mais completa, principalmente por causa disso. É mais robusta e tudo. Não quer pagar R$400? Tem duas opções aqui pra você poder escolher, tá? Então, essa daqui tem o vídeo. Ajuda bastante. Mas tem o delay normal aí de uma câmera. Enfim, é bem mais simples, tá, pessoal? Até internamente aqui os componentes dela são simples, mas funciona, né? Você vai conseguir saber se tocou a campanha de distância ou não. Consegue até ver, como mostrei, quem tá lá ou não. E esse modelo aqui, que é só pra dizer o seguinte. Alguém tocou, né? Então, aí você tem que ter um vídeo, uma câmera, alguma coisa assim. Mas todas elas funcionam, tá, pessoal? É isso. Eu estou deixando três opções no link da descrição do vídeo pra vocês escolherem qual comprar. A do meu primeiro vídeo e essas outras duas aqui que são mais em conta. Aí eu queria, na verdade, ouvir a opinião de vocês. De tudo que vocês viram aqui no vídeo. E aí? Qual que vocês gostariam de colocar na casa de vocês? Nenhuma das três? Ah, eu gostei da primeira? Eu gostei dessa que tem vídeo? Ah, eu acho que só essa daqui que já tem aí a informação que tá tocando me atende, porque eu tenho câmera hoje de segurança? Comenta comigo aí no vídeo. Usa os comentários. Fala pra mim a sua opinião. Essa é a hora de você interagir aqui com a gente. Eu faço questão de responder todos os meus inscritos aqui no canal do YouTube. E também, se você tiver alguma dúvida mais específica, você pode chamar a gente lá no Instagram, que casa é inteligente. Eu também gosto de responder todos os meus seguidores. Pode chamar a gente lá. A gente também tá aberto lá a ouvir vocês, a responder vocês. E a gente também está no TikTok, que casa inteligente. É, que casa inteligente também está no TikTok com alguns livros mais curtos. Ah, Guilherme, só isso? Não, a gente também tá no Telegram. Vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo um link do Telegram. Se você quiser, às vezes, adquirir alguns produtos com a gente, né? Muitos dos nossos produtos de review, a gente faz os testes e tudo. E, às vezes, eu já tenho na minha casa, então eu acabo vendendo com preço mais barato. Eu deixo aí também um grupo do Telegram pra você. Sempre com novidades de vídeos novos e produtos pra vocês comprarem dicas. Vou providenciar aí um relatório também de produtos pra vocês adquirirem aí e tudo. Pode entrar no nosso grupo do Telegram aqui. Vai ser bem legal também. Já tem bastante gente lá compartilhando o que a gente tá compartilhando. Essas ideias, essas informações. E eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Que deu a honra da sua audiência. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!